Senhor presidente, acabo de receber uma ligação do ministro Ibaçaí, junto com o ministro Marco Pereira, a pedido do presidente da república, Michel Temer, para poder comunicar ao Brasil. Dá uma satisfação à bancada de Minas Gerais, do Espírito Santo, da Bahia e de Rondônia, que sofreram muito nos últimos dias com a ameaça da importação de café. Eu queria, a pedido do presidente da república, comunicar aos milhares de brasileiros que a reunião da CAMEX, que aconteceria amanhã, que iria validar o processo de importação, está suspenso. E por determinação do presidente da república, está suspenso toda e qualquer movimentação no sentido de importação de café no Brasil. E com certeza, nos próximos dias iremos nos reunir e acharmos o caminho do meio para prestigiar a indústria brasileira, prestigiar os municípios do Brasil e, acima de tudo, prestigiar os cafeicultores. E nesse processo aqui, o PV orienta não.